O meu amor E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio, a duva-noção e tem um fio. E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio, a duva-noção e tem um fio. E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio, a duva-noção e tem um fio, a duva-noção e tem um fio. E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio, a duva-noção e tem um fio. E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio. E aí só que nós amamos, eu vou te beber um fio. E aí só que nós amamos. 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 E aí só que nós amamos.